Estamos vivendo a última semana do mês de janeiro, o ano já começou e você está em busca de uma oportunidade de trabalho, então tem prestação de serviço, utilidade pública aqui no JR23. Vamos lá, direto para a redação, com o amigo Celso Kinder, vai atualizar os dados e é claro também com informação detalhada para você que está em busca de uma oportunidade. Existem vários programas que tem apoio e desenvolvimento aqui na cidade, né Kinder? Boa noite. Exatamente, Samuel Sintra, boa noite a você e a toda a nossa audiência. As vagas são oferecidas pelo programa Emprega Franca, coordenado pela Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento. As opções são variadas, tanto paridade como também qualificação e os interessados poderão consultar as vagas diretamente pelo site da Prefeitura. Também é importante ressaltar, Samuel, para lembrar que é necessário acessar o link de inscrição, preencher as informações solicitadas, informando o código da vaga e anexar o currículo. A empresa contratante entrará em contato. O PAT fica em prédio anexo à Rodoviária de Franca, na Avenida 7 de Setembro, número 735, no Residencial Aldaçare. E funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro da tarde. Pois é, inclusive foi feita uma nova mudança de integração do posto de atendimento ao trabalhador, justamente para tentar facilitar a vida de quem está buscando aí uma oportunidade, uma vaga para encaixar no mercado de trabalho, uma recolocação. Já que o Celso Kinder falou que nós temos aí muitas vagas, nós temos agora uma arte exatamente para facilitar. Está aí na tela do JR23, muito bacana para você. São 162 vagas abertas, as opções variadas, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Vamos lá. Tem opções como responsável comercial, ou representante comercial, também balconista, vendedor e alinhador mecânico. Pois é, tem também para desenhista, consultor de vendas, designer gráfico, cuidador de idosos também. Isso, e para fechar, a lista traz ainda vagas para doméstica, recepcionista e gestor de marketing. Olha só que bacana, Samuel. Muito bacana, e nós temos aí não só o posto de atendimento ao trabalhador, mas também o programa Emprega Franca. Na próxima arte, você vai acompanhar aqui na tela quais são as exigências. Tem aí opções para ensino fundamental, médio e ensino superior. E a pessoa tem que procurar onde, Kinder? Bom, contato pelo site www.franca.sp.gov.br ou pelos fones 16-3723-5444 ou 16-3723-5317, Samuel Sintra. Muito bacana, informação com prestação de serviços de utilidade pública para você que está procurando aí uma vaga no mercado de trabalho legal aqui no JR23. E o que você está procurando aí no mercado de trabalho legal aqui no JR23. Obrigado.